Bem-vindos, bem-vindos a mais um podcast, gente gira, obrigado por estarem cá, obrigado por me estarem a aturar, a ouvir, a ter uma ideia do que se passa nesta cabecinha. É assim, bom, como já viram no tema de hoje, no título, digamos assim, isto hoje vai ser um podcast de um bocado espiritualista, não sei se será bem o termo ou não, mas ou seja por aí que vamos, porque vocês, bom, aqueles que seguem os meus podcasts e os vídeos sabem que eu não sou muito religioso, eu fui colocado no meio da religião quando era mais novo, pelos meus pais, que me obrigaram, entre aspas, a fazer a primeira comunhão na igreja e eu não continuei com a segunda comunhão. O obrigado é, bom, nós putos não temos escolha, vamos para onde eles nos dizem que temos que ir e é essa a obrigação, não é porque fui agarrado, acorrentado e preso lá, não tem a ver com isso. E o tema de hoje é, de facto, o fim. O que é que se passa para além da morte? Eu sei, é um tema estranho, mas já não é a primeira vez, não vai ser a última, em que eu dou por mim a falar com alguém ou mesmo sozinho, mas a maior parte das vezes a falar com alguém, eu sou um bocado maluco, mas não assim tanto, que falo assim tantas vezes sozinho, mas penso, como todos nós pensamos muito, muitas vezes sozinhos. E aqui a minha questão é, isto dá-me a voltar à cabeça de uma maneira, o que é que acontece quando morremos? Ok, esta é aquela questão centenária de milhões de anos, centenas de milhares de anos, não sei, o ser humano também não é assim tão evoluído ao ponto de pensar para si mesmo ou para outras pessoas, o que é que acontecerá depois da morte, se é que acontecerá alguma coisa depois da morte, eu não sei. Há muitas, muitas ideias, muitas, atenção, antes de continuar, é a minha opinião, não quero ferir ideias de ninguém, opiniões de ninguém, esta é a minha ideia, a minha opinião, por isso, antes de mais, limpar aqui mesa bem limpa com isto, eu não julgo ninguém, cada um tem direito a sua opinião, cada um tem direito a acreditar no que quiser, isto sou eu, ok. Então, seguindo em frente, a minha ideia é, bom, isto tudo, começando por, eu vou enumerar um bocadinho o que é que eu acho que as pessoas pensam um bocadinho, ou do que se fala aí neste mundo de fora, neste país, nesta Europa, neste globo, é texto, não faço ideia do que pensam, ninguém sabe. Então, há a vida para além da morte, há o céu, há o inferno, há o paraíso com não sei quantas mulheres, há também quem acredite na reencarnação, e aí a reencarnação, eu conheço algumas pessoas, minhas amigas, que acreditam na reencarnação, e há depois aquela pessoa que acredita que não há mais nada. Epá, é assim, céu e inferno, eu não vou muito por aí, porque onde é que está o céu, onde é que está o inferno, porque as pessoas estão debaixo da Terra, no centro, no núcleo da Terra, é lá que estão todas, a ser espetadas com o encim e com os diabinhos, e no céu, nas nuvens, nenhum astronauta ainda viu esse céu, bom, mas isto é a minha opinião, devemos acreditar e acreditamos no que acharmos melhor, eu excluí essa parte, eu quando penso, penso sempre, bom, nunca vou para esse sítio, porque teria que ser um sítio espiritual, o céu e a Terra, teria que ser algo do género, um sonho no paraíso, ou um sonho no inferno, teria que ser algo assim espiritual, porque fisicamente isso não existe, pelo menos até ver, até agora ninguém conheceu esse sítio, e eu dou por mim, eu não sei se a vocês também vos acontece isto, que é ter noção da própria existência. Eu quando era puto e pensava nisto, eu achava-me, ai, eu estou a ser atualmente o porta-voz de algum ser superior que entrou em mim e está a olhar pelos meus olhos, era a ideia que eu tinha quando era pequeno, quando agora percebo que somos nós a perceber que estamos aqui, que somos aquilo que somos, estamos presentes neste momento a olhar e a fazer coisas, e essa penso que é a noção de presença, de estar aqui, de sermos nós, aqui neste momento. E eu achava isso uma coisa muito espiritualista, talvez até mesmo religião, o Deus está a olhar pelos meus olhos, está a ver o que eu estou a ver, era a ideia que eu tinha na altura, se calhar por estar na catequese, no meio mais religioso na altura, e de vez em quando eu ainda caio nesse sentimento de parar, ou nessa ideia de parar, parar um bocadinho, e quando estou a pensar, depois começo a refletir, eu estou aqui, sinto as minhas pulsações, eu estou a ver, e o que eu estou a ver, eu percebo o que eu estou a ver, e volto ao mesmo, parece que alguém entrou em mim e começou a aceder aos meus olhos, e está a ver por mim, eu estou a ter acesso ao que ele está a ver, bem, é muito estranho, eu não sei se alguém tem esse feeling também, ou se isso acontece com vocês, mas voltando aqui ao tema do que é que acontece quando morremos, eu não faço ideia, e eu nem sequer compreendo, porque eu não tenho uma ideia formada nesse sentido, porque eu não faço ideia do que é que acontece, era interessante reencarnarmos, sim, mas é indiferente se reencarnarmos ou não, porque a ideia é quando tu reencarnas perderes toda a tua informação, toda a tua memória, há quem diga que podes recorrer a pessoas que sabem, sabem ler e ver quem tu eras no passado, há pouco tempo uma amiga minha me estava a dizer isso, que lia sobre isso e que achava aquilo fascinante, perceber como é que tinham sido as vidas que aquela pessoa já tinha tido antes desta, não sei como é que é possível fazermos isso, mas há quem parece que vê e consegue ter essa ideia, eu não faço ideia de como é que isso poderá acontecer, mas que a ideia também é, que ela também tem, essa pessoa também tem, que quando reencarnamos, reencarnamos uma pessoa a não ser, mas sem memória, passada, pelo menos, foi aquilo que me venderam, o peixe que me venderam, eu falo pela minha opinião e pelo que eu passei, eu, já não é a primeira nem a segunda vez que faço, de vez em quando exames, colo a nós copias, para quem não sabe é intrusivo, uma sonda lá por baixo, para perceber como é que está ali tudo, e antes disso, levo-me a anestesia, uma anestesia geral que me apaga, apaga totalmente, a ideia que eu tenho da morte, isto é bem bizarro, estar aqui a falar para vocês isto, mas é isso, o facto de estarmos a falar disto é que eu, quando tive a anestesia, eu lembro-me de me terem aplicado a anestesia, eu tenho começado a ficar mole, mole, de repente apaguei-me, literalmente apaguei-me, e acordei, sabe-se lá quanto tempo depois, uns 40 minutos, meia hora, whatever, dependendo do tempo do exame e da anestesia perder efeito, acordei todo zombi, todo zombi, a falar, quem estava lá na altura comigo, era o meu pai, o meu pai a fazer-me perguntas e eu a responder, inconscientemente a responder, espero que ele não me tenha perguntado nada assim muito intrusivo, estou a brincar, e eu dei por mim depois que caí no meu consciente, já acordei, está aqui o meu pai a fazer-me questões e eu perguntei depois, ele disse-me que eu respondia às questões e parecia bem, mas não estava em mim ainda, ainda não me tinha aqui da ficha, foi o meu inconsciente, provavelmente eu acordado mas a falar, e o que é que eu tiro daqui? A ilação, a ideia que eu tenho aqui é, eu não me lembro de nada, desde ter adormecido até ter acordado, e essa foi a experiência que a mim me pareceu mais o que me pareceu ser a morte, que é, tu desligares, estava-me aqui ao correr termos em inglês, eu não queria fade out, e tu desligares e nunca mais acordares, e ficar assim nesse estado para sempre, desligado, sem consciência, sem nada, simplesmente é como se eu não acordasse de uma, como se eu não acordasse de uma, pois, de uma anestesia geral, é assim, a ideia que eu tenho é essa, porque foi aquilo que eu passei mais perto do que se parece ser com o desligar totalmente, e já não é a primeira vez que eu lembro a anestesia geral, acho que duas, três vezes, não me engano, não foram mais três vezes, e, acho que foram duas aliás, e a sensação foi sempre a mesma, eu até da última vez que isso aconteceu eu fiquei do género, bom, agora Bruno, vais aguentar o máximo de tempo, vais te forçar mesmo a não adormecer para ver se te lembras de mais coisas enquanto te desligas, mas é assim que eu começo a sentir uma moleza eu já não me lembro mais nada, apago-me logo, literalmente, e a ideia com que eu fico é que se morrermos, se eu morrer, quando eu morrer, literalmente o meu cérebro vai desligar e não, e acabou, é como tirar a tomada da ficha, puf, eu só me lembro daquilo que passei porque era uma anestesia e voltaram-me a acordar e eu tive noção, ok, tive noção daquilo que se passou de eu desligar-me e de não me lembrar de mais nada, mas a morte será, no meu ponto de vista, isso é tu desligaste, alucinar ou não, depende do tipo de morte que tu tens e nunca mais acordar, desligado, totalmente desligado eu nunca acreditei muito se iria haver um céu eu não me foco muito no céu ou na terra, porque isso é mais bíblico e eu não sigo a Bíblia mas a reencarnação a reencarnação já é um outro tema, já é outra coisa mas como é que isso aconteceria? como é que eu reencarnava? há de facto um espírito, é porque para eu aceitar a reencarnação eu tenho que aceitar também que há um espírito, que o nosso corpo é um espírito e que esse espírito salta, não é? salta de mim, ou desintegra-se do meu cérebro e evapora-se temporariamente no céu e vai à escolha procurar um feto que está a nascer de um bebê onde se alucar só pode ser assim porque eu não ganho a minha consciência num adulto de 30 anos ou de 27 ou de 18 ou whatever eu lembro-me de coisas quando era pequeno apesar de eu não me lembrar de muitas coisas quando era pequeno não sei se vocês se lembram de muitas coisas quando eram pequenos eu penso eu não me lembro de quase nada não sei 12, 14 anos para trás, eu não me lembro de quase nada a partir daí, 14, 15 lembro-me de algumas coisas e se puxarem por mim em conversas a minha família é provável que vai aparecer mais uma ou outra na minha cabeça mas se eu parar agora um bocadinho pensar eu não me lembro de quase nada antes dessa idade lembro vagamente de uma coisinha ou outra mas não consigo eu se calhar precisava de ser hipnotizado para desbloquear partes de pronto whatever estou-me aqui a soltar um bocado para outros sítios que não deva e tinha que haver então essa saída de espírito isto faz-me quase lembrar um matrix para quem não viu ali a cultivarem seres humanos e depois eles acordam e ganham consciência já pronto aqui seria nascer renascer outra vez mas o que é estranho existem espíritos estão agora espíritos à minha volta? será que estão? pois não sei a ideia que eu tenho agora e se quiseres partilhar a tua ideia estás à vontade é que de facto desligamos e não há mais nada porque eu não consigo ver de outra maneira não consigo perceber e não há factos não há nada que comprove que haja pessoas que foram para outros corpos e é que se lembrem de um passado ou que tenham provas que foram outras pessoas estas pessoas que se dizem conseguir ler nas pessoas por onde é que andaram que outras pessoas foram eu como nunca presenciei não tenho ideia nunca iremos ter ideia se isto é verdade ou não porque nós não sabemos o que é que aquela pessoa foi num passado por isso nunca nunca poderemos dizer isto é verdade ou não porque nunca saberemos por isso vai sempre ficar como mito vai sempre ficar como mais uma especulação se isto é verdade ou não porque não teremos não temos como provar se isto é verdade ou não uma árvore genealógica conseguimos por causa do ADN e se não como é que eu vou provar que alguém já foi duas, três pessoas antes na sua vida bom, não sei partilhar aí a tua ideia diz-me o que é que tu achas sobre isto eu pronto a ideia que eu tenho é essa é que não há de facto um céu uma terra a reencarnação também acho pouco plausível acho mesmo que desligamos literalmente e não se passa mais nada quando o nosso cérebro desaparecer porque ou será que ficamos num estado tipo coma a sonhar para sempre mas se o nosso cérebro morre não há como pensar pois lá estou eu aqui a dar voltas e voltas eu vou-me manter com a minha conclusão aquilo que eu acho que eu acho o que é a vida para além da morte que é um simples desligar desligar do cérebro e mais nada game over acabou-se capuz capuf há aqui muitas teorias e depois podíamos falar muito sobre isso mas mas esta é a minha vocês se quiserem debater um bocadinho isso aqui com entre vocês estejam à vontade aqui nas mensagens em baixo e dá-me a tua opinião o que é que tu achas que acontece depois de depois da morte é um tema é um tema estranho nunca ninguém chegou a essa conclusão cientistas e que deve perturbar muita gente muita gente deve pensar nisto esperemos que seja uma reencarnação era ótimo que fosse uma reencarnação mas com memória de certeza que isto do mundo era muito melhor nós aprenderíamos com os nossos erros alguns a maioria que quisesse ter uma melhor vida aprenderia com os erros tínhamos uma sociedade muito mais evoluída muito mais avançada teríamos já certamente conseguido eliminar erradicar doenças neste mundo e certamente não estaríamos em guerra mas se isto acontecesse se reencarnássemos também ninguém teria eu acho também ninguém teria aquela garra na vida aquela força de viver porque vida é só uma e passamos um bocado para os videojogos ok morremos continuamos mais uma vida mais uma vida pois é se a gente se tivéssemos a ideia de que reencarnaríamos saímos a achar e é chato vou morrer é pá caí de um prédio estou a cair vou morrer é pá é chato vou ter que reencarnar outra vez num puto e vou ter que passar mais de 18 ou 20 anos que chatice pá pronto mas não havia tanta aquela necessidade de agarrar-se à vida nos agarrámos à vida e de lutarmos por ela seria uma rebalderia maior eu acho eu acho que era uma rebalderia autêntica porque ninguém tinha medo de morrer ninguém tinha tanto medo de morrer sabendo que iriam reencarnar num outro ser numa outra pessoa bom já está já está aí para muitos sítios pessoal espero que tenham gostado aqui das minhas ideias loucas é o que eu acho se alguém tiver claro que ninguém tem certeza mas se alguém tiver uma ideia interessante chuta aí manda aí nessas mensagens grande abraço obrigado por estar a assistir cá continuaremos nos nossos podcasts deixa de ver se aí num próximo talvez segunda-feira eu estou a tentar fazer isto às segundas-feiras vamos ver se eu vou conseguindo ainda pessoal não é um dia certo mas tem sido certo para já beijos e abraços até à próxima não é um dia